Foram dois anos de atividades à distância, e a expectativa pelo retorno das aulas nos campos da UFSM era grande. Mas retomar a rotina presencial após todo esse tempo não foi fácil para ninguém. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre o fim do semestre letivo e faz um balanço sobre a importância da presencialidade para a saúde mental dos estudantes. Eu sou Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo da UFSM. Me acompanha, na técnica de áudio, o colega Matias Streck. E hoje recebemos a psicóloga do Setor de Atenção Integral ao Estudante, Luciane Pozobon. Olá, Luciane, seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Tudo bom, Luiz? Luciane, nós tivemos dois anos de atividades remotas durante uma pandemia que atingiu todo mundo. E o SAT esteve acompanhando a situação dos estudantes durante todo esse tempo. Agora, com a volta das aulas presenciais, qual a importância dessa retomada para a questão da saúde mental dos acadêmicos? Bom, Luiz, como tu mesmo colocaste, realmente, esses dois anos de não presencialidade trouxeram grandes prejuízos na questão da saúde mental dos estudantes, com a questão do isolamento, com a questão da forma como o aluno teve que aprender. E não só o aluno, o professor também teve que aprender a dar conta dessa nova realidade que se impôs. Ninguém estava se esperando isso. E agora, nesse retorno, nesse primeiro semestre de 2022, muito se ansiava por esse retorno, mas ele trouxe também muita alegria do reencontro, mas ainda um reencontro com questões de distanciamento, ainda um reencontro permeado pelo medo, pelas angústias dos familiares que ficaram também em casa, e também numa nova realidade de adaptação desse aluno. Porque o nosso aluno, ele aprendeu a estudar de um outro jeito. E quando ele retorna para a presencialidade, a gente encontra muitos alunos que não têm mais a paciência de ficar em sala de aula. Não consegue mais fazer prova, não que no online tivesse a consulta, mas era uma segurança maior a prova em grupo. A forma também como o professor cobrava era diferente. Então, um dos grandes desafios dessa retomada da presencialidade foi o estar em sala de aula. Como o aluno e também o professor, que também ansiava por esse retorno, muitos não voltaram, então também teve a questão desse ensino híbrido, que um pouco, alguns professores eram presenciais, outros eram online, muitos estudantes também ficaram confusos, ansiosos com essa realidade. E a gente no setor sentiu muito isso, esse aluno bastante sobrecarregado, porque já não sabia mais da conta dessas rotinas acadêmicas. Porque também muitos alunos entraram na universidade na pandemia. Então, eles não tinham nem essa vivência de campus. Não sabiam onde era o rua, onde era a casa de estudante, onde eram seus próprios centros de ensino. Então, além de ser a volta da presencialidade, foi a chegada na universidade. Então, foi um semestre bem atípico para a gente. Luciane, você comentou que a questão que os alunos precisaram se adaptar, os professores precisaram se adaptar ao ensino remoto. Mas o SAT também precisou se adaptar ao serviço remoto. Como é que foi que aconteceu isso na pandemia? Eu acredito que os atendimentos psicológicos tenham sido via videochamada, mas outras oficinas, como é que foi essa questão para vocês? No início da pandemia, nós tivemos... A gente reorganizou o serviço para atender alunos especialmente, prioritariamente, alunos moradores da casa de estudante, e alunos com benefício socioeconômico, porque a pró-reitoria é uma pró-reitoria eminentemente para atender esses estudantes, esse público. Então, o SAT focou os atendimentos para os moradores da casa, por também acreditar que era uma população bastante vulnerável, no sentido de que muitos não tiveram condições de retornar para as suas casas. Nós temos alunos que moram em Roraima, Mato Grosso, lá no Maranhão. Então, muitos alunos ficaram no campus. Então, a gente ofereceu esse acompanhamento online para eles, na questão psicológica. E na questão das oficinas, no início, nos primeiros dois semestres, a gente ofereceu oficinas online. Então, a gente tinha oficina de dança contemporânea, yoga. A gente fez algumas oficinas culturais também para eles. Mas já no primeiro de 2021, essa demanda das oficinas foi meio que se esvaziando, porque também a gente acredita que o aluno não estava mais afim, já estava de saco cheio, vamos dizer assim, das questões online. Mal e mal conseguia ficar na frente do computador para dar conta das disciplinas. Então, a gente encerrou no ano de 2021 as oficinas. Mantivemos o atendimento remoto para os alunos prioritariamente moradores. Aí, a gente atendia os que estavam dentro da casa do estudante e também os alunos que estavam em São Paulo, em Minas Gerais, fazendo essa questão desse acompanhamento. E agora, com a retomada das aulas, a gente retomou o atendimento presencial e as oficinas daí com toda a força, digamos assim. E, Luciane, para quem não sabe como acessar os serviços do SAT, não só o atendimento psicológico, mas as oficinas, como você acabou de falar, você pode explicar como essas pessoas podem acessá-los? Sim. O SAT, então, o Serviço de Atenção Integral Estudante, ele atende prioritariamente os alunos da casa do estudante e os alunos com benefício no atendimento psicológico. Na verdade, a gente não faz um atendimento psicoterápico, a gente faz um atendimento psicológico, um acolhimento para futuros encaminhamentos para o aluno, para construir, na verdade, a rede de atendimento para o aluno dentro da instituição. Nesse momento, essa rede é constituída assim, o estudante procura preferencialmente as unidades de apoio pedagógico dos cursos, dos centros, que cada centro de ensino tem uma unidade de apoio pedagógico, e solicita o atendimento. Então, a coordenação da UAP preenche um formulário, e esse formulário a gente recebe e chama o aluno para esse acolhimento. Já as oficinas, elas são também prioritariamente para os alunos moradores, mas toda a comunidade universitária também é convidada a participar. E elas são proporcionadas ao longo do semestre. Geralmente, a gente tem oficinas com vagas limitadas, então, a cada início de semestre, elas são ofertadas, essas vagas. E algumas oficinas, como a gente chama assim, elas são porta aberta, principalmente as oficinas que a gente desenvolve na parte cultural, que é o projeto livro fora de estande, que a cada 15 dias a gente está no hall do restaurante universitário trocando livros. Então, o aluno leva um livro e pode pegar, a gente tem uma biblioteca até bem, até aceitamos doações, para quem tem interesse pode entrar em contato com a gente para fazer algumas doações. E o aluno, então, pode fazer essa troca de livros, além das oficinas, essa que é aberta, a Contos e Fuxicos, que é uma oficina também de literatura, arte, ou confecção de alguns materiais, onde os alunos podem ficar ali em roda da mesa do restaurante, trocando ideias. Geralmente, eles pegam um tema, alguma referência para desenvolver e para ler alguma questão, sempre relacionada a um fato, alguma curiosidade do momento, que também é instigada pelos alunos, é eles que fazem essas escolhas. Por que a gente aposta bastante nas oficinas? Porque a gente acredita que elas são um espaço para além da vida acadêmica, é um espaço onde o estudante pode ter um olhar diferente, e ele pode vivenciar o campus e vivenciar a universidade, não só na questão do conteúdo, investindo na sua qualidade de vida, e em consequência na sua saúde mental. Eu imagino que as demandas do SAT, durante o tempo de distanciamento na universidade, e agora, com a retomada, são diferentes, certo? Você poderia traçar um panorama sobre as mudanças no perfil dos estudantes que vocês atenderam e nas questões apontadas por eles no período de atividades remotas e agora, durante a volta da presencialidade? As demandas, elas são as mesmas. Elas só estão mais aumentadas, mais acentuadas, mais maximizadas, dá para dizer assim. Nós sempre tivemos alunos bastante ansiosos, bastante sobrecarregados, e agora o aluno vem com esse peso maior. Então, assim, ele vem mais... Não gosto muito dessa palavra, mas vou dizer assim, ele vem mais adoecido, mais sofrido, porque também a pandemia, além do isolamento, dessa realidade de um atendimento online, das aulas online, também trouxe a questão socioeconômica, o agravamento, algumas famílias ficaram desempregadas, a questão da crise, algumas famílias tiveram perdas, a questão do luto. Então, o aluno tem... A gente tem recebido alguns alunos que tiveram perdas familiares, então também tem que trabalhar com esse luto e esse sofrimento. Fora todo o luto, quando a gente fala em luto, o luto de uma realidade que não se confirmou, porque o aluno que, quando entra na universidade, ele quer vivenciar o campus, ele quer estar dentro da universidade, quer assistir às aulas. Então, também tem que trabalhar com essa perda, com esse luto de uma realidade que não teve durante dois anos. Então, a gente tem as mesmas demandas, mas agora elas são acentuadas por toda essa realidade. Nós já estamos há três anos convivendo com a COVID-19, e nesse tempo quase todo mundo já passou por perdas e traumas irreparáveis. Você percebe que, finalmente, a saúde mental está entre uma das preocupações das pessoas, ou ainda a gente tem alguns tabus a superar? Tabus acho que ainda tem, porque acho que nós temos ainda muito peso das pessoas com problemas de saúde mental por estar achado de louco, às vezes sem vergonha, às vezes o aluno não quer nada com nada. Sim, isso ainda a gente encontra. Mas acho que a pandemia trouxe com mais força esse olhar para a saúde mental, justamente porque é algo que sempre foi carente de políticas públicas. Nós nunca tivemos um olhar atento para as questões de saúde mental. E a pandemia mostra, e vem mostrando, acho que ainda tem poucos estudos na área para esse período, que não dá para dizer pós-pandêmico, porque a pandemia não acabou, mas para os efeitos desse isolamento e desses três anos que agora vem voltando à normalidade, que também é algo questionável, mas o quanto essa questão da saúde mental vai se tornar, a própria Organização Mundial da Saúde tem trazido isso, que vai se tornar uma pandemia de doenças mentais. Então, a universidade, acredito que tenha um papel importante nesse momento, também para estar fomentando esses novos olhares sobre a saúde mental. E a gente tem tentado, justamente com as oficinas, com os atendimentos, fazer esse enfrentamento. Justamente nesse ponto das oficinas, como tu disse, na SAT, vocês oferecem outras atividades para além desse acolhimento psicológico, como, por exemplo, as oficinas de teatro e corrida, que inclusive eu já participei também. Como atividades complementares como essas, você já falou um pouco sobre isso, podem ajudar o estudante a manter a saúde mental e o bem-estar durante a graduação? É, a gente acredita, que não só a gente, mas tem estudos em relação a toda essa questão do quanto a integração, essas oficinas, elas que se propõem, além de fazer o movimento, propor atividades físicas, enfim, propõem também essa integração e essa complementação entre os alunos, entre os diferentes pares. Então, a gente tem essa preocupação e elas oferecem, além de toda a questão do benefício da atividade física, esses espaços de integração, de convívio. Muitos alunos relatam, tu teve a experiência, o quanto também é importante para eles terem esses espaços, porque muitas vezes, durante o curso, durante a própria graduação, não se tem, tu fica tão envolvido nas disciplinas, nos trabalhos do curso, tu acaba, muitas vezes, nem conseguindo conhecer o teu colega, ou conhecendo só a tua turma, teus colegas, e nesses espaços que a gente propõe, eles também, eles servem principalmente para isso, para essa integração e para fomentar esse desenvolvimento envolvimento para além da questão acadêmica. E isso, consequentemente, vai influenciar na saúde mental, na forma como o indivíduo também se percebe, como ele faz, como ele lida com as suas relações extra, extra acadêmicas, extra sala de aula, e a gente acredita que é um espaço bastante potente para isso. Se voltar com as atividades presenciais, foi importante ter um descanso agora no final do semestre, também é, certo? Até porque todos estamos num ritmo de trabalho de casa, algo bem diferente da vida acadêmica presencial aqui na UFSM, de RU, sala de aula, transporte urbano, porque é importante descansar nesse fim de semestre. Não é só importante quanto é fundamental. Eu sempre digo assim, bom, a gente precisa ter essa parada. Muitos alunos, muitos estudantes não conseguem porque mantêm as bolsas, não mantêm as atividades de laboratório, mas mesmo nesse período, que as férias de inverno são mais curtas, existe a redução das atividades acadêmicas em si, das aulas. Então, se torna fundamental repor essa energia. e fazer justamente nesse semestre que foi um semestre bastante desafiador. Não é raro a gente encontrar alunos que estão exauritos, não aguentam mais, não conseguem, estão loucos para ir embora. Acho que como a gente trabalha com bastantes alunos da moradia, não vem a hora, já compraram a passagem, não podem pegar exame, porque precisam voltar para a sua família, sim, porque é muito tempo quem pode ficar com a família. É muito tempo para quem podia desligar a câmera no online e fazer outra atividade. Então, o estar em sala de aula tem sido bastante exaustivo para o aluno. E é um desafio essa retomada, que agora o próximo semestre você supõe que vai ser todo presencial. Aí sim voltar à normalidade. Então, é importante, é fundamental para esse aluno nesse momento ter essa parada, esse descanso para aqueles que não podem, para aqueles que não podem, mas eles precisam reduzir, ter um pouco dessa possibilidade de recarregar as baterias mesmo para o próximo semestre e reorganizar a sua rotina, incluindo aí uma alimentação saudável, uma qualidade de sono, a própria questão da atividade física e atividade de lazer, porque a gente tem percebido muito, Luiz, a dificuldade desse aluno de conciliar a sua vida pessoal e acadêmica. porque como em casa ficava tudo muito misturado, esse retorno trouxe essa dificuldade muito grande. Realmente, algo que a gente mais teve durante esse semestre foi isso. Eu não sei mais, eu não consigo ou eu nunca soube, porque também o ritmo do ensino superior para quem chegou agora é diferente do ritmo do ensino médio, em termos de aprendizagem, de formas de estudo. E para quem não estava na universidade, que chegou lá em 2020 e teve que chegar agora em 2022 com quatro semestres, é diferente. e essa adaptação foi bastante sofrida. Ela é possível, mas ela tem que ser bastante trabalhada e o aluno tem que ter esse autoconhecimento que muitas vezes não tem. Luciane, muito obrigado, foi um prazer te receber. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Este foi o TV Campus Entrevista sobre a importância da presencialidade para a saúde mental dos estudantes. Todas as segundas, nove da noite, tem episódio novo no YouTube da TV. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast, no seu tocador de áudio favorito ou acompanhar na programação das rádios da UFSM. Obrigado por acompanhar. E aí